Um bebê de um ano e quatro meses que nasceu em São Paulo com uma doença rara está sob cuidados médicos aqui em Porto Alegre. A esperança de cura tem um preço alto. Um tratamento nos Estados Unidos que custa 3 milhões de reais. A família espera que o governo pague a despesa. O pai, um carpinteiro, faz greve de fome há duas semanas na frente do prédio da Justiça Federal lá em São Paulo. O pequeno Samuel tem 505 dias de vida. Nós só queremos que nosso filho tenha chance de viver. Samuel nasceu com a síndrome de Berdon, que causa má formação nos aparelhos digestivo e urinário. Sem conseguir se alimentar, ele depende deste equipamento. A nutrição parenteral, como é chamada, leva nutrientes diretamente para o sistema circulatório. Para funcionar, o equipamento precisa estar sempre ligado na energia elétrica. Ele tem uma bateria que dura menos de uma hora. Por causa disso, o Samuel não pode sair de casa, o que aumenta ainda mais o desespero da família. Nós queremos ter a chance de sair com nosso filho para passear, queremos ter a chance de dar papinha para o nosso filho comer. Até hoje nós não conseguimos fazer isso. Para que Samuel continue vivendo, é necessário um transplante múltiplo de órgãos. A família recorreu à Justiça para que o governo federal pague pelo procedimento de mais de 3 milhões de reais nos Estados Unidos. Desde julho do ano passado, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre fornece um tratamento especial, enquanto Samuel espera pelo transplante. Amigos, parentes e eventos beneficentes pagam o aluguel da família paulista na capital gaúcha. E uma campanha no Facebook arrecada doações para a viagem. Desesperado por uma solução, há 15 dias o pai de Samuel entrou em greve de fome e se acorrentou ao corrimão do prédio da Justiça Federal, na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele vive à base de água e água de coco. Eu estou acorrentado a essa corrente, isso aqui é fácil, eu posso tirar, eu estou vivo. Meu filho está acorrentado a morte aí, sem fazer o transplante, por nossa justiça. E junto com ele está a nossa família toda. Segundo o Ministério da Saúde, Samuel está em situação de prioridade para fazer o transplante inédito no Brasil. O Tribunal Regional Federal disse que em uma reunião de conciliação, o pai do bebê não aceitou fazer a cirurgia aqui. Eu peço que, pelo amor de Deus e carecidamente, ajude a salvar o Samuel. Ajude ele, porque é o direito dele, é o direito de qualquer um ser humano.